Salmo 21, versículos 1 e 2 O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as suas súplicas dos seus lábios. Neste Salmo, Davi declara que tudo o que recebeu foi um presente de Deus, o que ele desejava o Senhor havia dado, ricas bênçãos, uma coroa de ouro puro, larga-vida, esplendor, majestade e alegria. O texto contrasta com o Davi do tempo da crise, da não aceitação e da fuga para as cavernas temendo por sua vida, que nós comentamos nos Salmos anteriores como o 7, o 15, o 16. Agora Davi chega ao ápice do seu desejo, reinava com coroa de glória e êxodo. Deus cumprira suas promessas e a tristeza parece ter ficado para trás num passado bem remoto, mas mesmo assim Davi não se esqueceu de Deus, antes reconheceu que tudo o que tinha era do Senhor. Um bom líder confia em Deus e depende do seu amor constante. Muito frequentemente nossos líderes confiam em sua própria astúcia, apoio militar ou poder, mas Deus está acima de todas estas coisas. Uma vez alcançando-as, eles não devem se esquecer que tudo se origina no Deus que graciosamente permite que o homem as desfrute. Não é ruim aspirar a liderança, ruim é se esquecer que só se chegou lá por favor divino, retirando o Senhor do centro da sua vida e afastando-se dos caminhos que ele havia traçado para ele. Nós também devemos olhar tudo o que temos como um presente de Deus, posição, família, riqueza, talento e etc. Esta gratidão libera as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, além de exercitarmos o desprendimento dos bens materiais. Possuímos, mas não devemos ser possuídos. Já a ingratidão bloqueia a ação de Deus em nosso favor, impedindo que desfrutemos o melhor dele para nós, que não são mais bênçãos materiais, mas o estreitamento da nossa relação com ele, a verdadeira fonte de riquezas. Este é mais um café com Deus, porque nem só de pão viverá. O homem.